A CIDADE NO BRASIL Resultado de uma parceria entre o Chef Olivier e o empresário Ricardo Zenha, o Guilty está situado numa zona cosmopolita da cidade, mesmo junto à Avenida da Liberdade, e foi inaugurado em abril de 2011. A opção a considerar em qualquer dia, a qualquer hora. Perfeito para almoços de negócios, delicioso para jantar em família ou com amigos. Tudo ainda mais explícito, feito para vos pôr a salivar, sem medos nem culpa. Para manter a qualidade nas áreas de higiene e sanitários, apostou nos serviços e produtos da WITER. A WITER, como parceiro estratégico na limpeza e desinfecção do WC, aposta também na qualidade dos seus produtos para os seus clientes. Dispensador automático de sabonete de espuma, secador de mãos, ambientadores e contentores de higiene feminina, são alguns dos nossos equipamentos. Sabemos o que realmente é importante nesta área, e por isso somos mais próximos, mais dedicados e flexíveis. Somos centrados no bem-estar do utilizador, e focados na redução substancial de contratempos e custos de manutenção, de quem gera o espaço sanitário. WITER, o seu parceiro para uma limpeza segura. WITER, o seu parceiro para uma limpeza segura.